Por meio de denúncias, a polícia militar prendeu um casal com cinco armas de fogo, munições e entorpecentes na cidade querida de Marilá, que eu tô vendo tanto de arma ali na mesa, né? É, e armamento novo, parece, né? É, parece, mas se tiver irregular, né? É, o acervo que não tá registrado, é passível disso aí, né? A ação policial realizada nessa segunda-feira contou com a ajuda dele, do cão Apolo, o farejador Roberto Tomás. Tá chegando pra contar isso pra gente aí, Tomás. Isso mesmo, Nico. Através de denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar até esse endereço e depois que uma longa conversa, né, o casal franqueou a entrada dos militares e lá dentro da casa, com a ajuda do Apolo, o cão farejador da roca, né, eles conseguiram aí os locais apontados pelo próprio cachorro. Ele ia e mostrava onde é que estava ali as substâncias de entorpecentes. Também foram encontradas armas e munições dentro da casa. Nico, ao todo, só pra poder colocar os nossos telespectadores a par, foram apreendidas duas pistolas de fabricação caseira. Segundo informação, essas duas armas foram apreendidas também, espingardas e revólver calibre 22 e também várias munições que abasteciam essas armas. Também, Nico, foi apreendido um revólver calibre 22, que já falei, a espingarda e uma garruxa, lembrei o nome da arma. É uma garruxa que foi apreendida, além das duas pistolas, que no boletim de ocorrência aparece aí como fabricação caseira, mas seria uma fabricação grosseira mesmo, de fundo de quintal, porque você vê aí, mas atira, viu Nico? Não vem com essa aqui, essa aí não funciona não. Também, todo material apreendido, um aparelho celular de procedência duvidosa, as drogas semelhante a crack e pés de maconha também foram apreendidas, balanço de precisão, seis pedras de crack também foram apreendidas. Nós ouvimos aí o sargento Douglas Barreto, que deu outros detalhes sobre essa ocorrência na cidade de Marilac e ajudou muito, viu? Quem ajudou foi o Disque Denúncia 181. Depois das informações, deslocamos aí até o local onde o autor permitiu a nossa entrada no imóvel. Logo na entrada da residência, conseguimos localizar aí três pés de plantações semelhantes à maconha e dentro do imóvel tinha, até então, a esposa do autor. E ela nos disse que se o sofá tinha certa quantidade de substâncias semelhantes à êxtase e que no quintal teria mais algumas quantidades de drogas. Diante dessas informações, acionamos o cão policial, a porta, e ele, juntamente com a equipe da Roca, lograram êxito em localizar cinco armas de fogo, grande quantidade de munições e mais uma grande quantidade de drogas. Todo material apreendido e foi recolhido, né, nessa casa, também os dois, os casais suspeitos de trabalhar juntos aí nessa ação, nessa empreitada lá em Marilac, foram conduzidos aqui para governador Valadares e estão à disposição da justiça, Nicomédias. É, e lá vão responder por isso tudo aí, né? Eu vi o Apolo ali, lembrei, foi do Canídea, Tomás. Esse cão Apolo é bem treinado, né? O Canídea é mais um negócio de churrasco que ele sabe cheirar, né, Tomás? Ô Nic, eu não vou mentir aí, viu? Porque aquele ali, ele é um exímio conhecedor de carnes e ossos. É, de carne e ossos, porque o Apolo aí é, ele é perito em farejar-se estranho errado aí, né? Pra quem não sabe, o Canídea é o cachorro do Betão. Betão, valeu, daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balanço Geral.